Chegando na Cauê você não vai ter um pouco de ideias agora para o final do ano, você vai ter milhares de ideias para você ficar elegante, bonita, você mulher encontra tudo aqui e também moda masculina, né? Masculina até o tamanho 60, moda jovem, uma linha mais social para o final de ano, praia, camiseta, regata... Tem gente que só gosta de passar de branco, então vamos dar algumas opções, por exemplo, essa regata que aliás super fresquinha, né? E olha que graça o decote, como tá diferente, regata de Albene, 4 parcelas de 6 reais. Tem branca, mas tem outras cores também, né? Tem outras opções de cores, também pelo mesmo preço você tem a blusinha segunda pele, 4 parcelas de 6 reais, sempre estampadinha. E aquela história de lingerie, tem que ser lingerie nova, tem que ser tal cor, aquele modelo... Cada um tem a sua simpatia, tem branca, tem bege, 4 parcelas de 3 reais, calcinha, olha que gracinha. 4 de 3 reais? 4 de 3 reais. Que é o mesmo preço das regatas? Isso, regata no sexo, também 4 parcelas de 3 reais. Tudo isso na Cauê e divide pra você também, né? Em 4 vezes, sem juros ou num cartão parcelado sem juros. É só passar nas lojas, tá? Tem em Santana, né? Rua Padre Clemente Henrique Monser, número 80. Tem em Santo Amaro. Rua Manoel Boaba 267, estacionamento gratuito do lado da loja. Paraíso. Rua Domingos de Moraes 377. E na Praça da Árvore? Avenida Jabaquara 939, o telefone é 577-9520. E lembrando, até o tamanho? 70, masculino e feminino. É na Cauê.